Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Por que invadir o Brasil foi o pior erro da história do Paraguai? Eu acho que isto aqui é sobre a Guerra do Paraguai, não é? Uma guerra que já aconteceu há muitos anos e que basicamente o Paraguai foi dizimado pelo Brasil, pela Argentina e acho que também pelo Uruguai, acho que eram três países. Se eu bem me lembro, não sei, eu vi um vídeo sobre isto há muito tempo, eu acho que era isso, eu acho que o Paraguai tinha um ditador qualquer que era meio louco e queria invadir os seus países vizinhos, algo assim, não sei. Enfim, vamos lá ver este vídeo. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado. E o vídeo que vamos ver aqui é do canal Capital Financeiro. É um canal muito bom, tem vídeos de muita qualidade, eu gosto bastante. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição e vamos lá ver aqui então por que é que invadir o Brasil foi o pior erro da história do Paraguai. O Paraguai é um país no centro da América do Sul. Que faz fronteira exclusivamente com o Brasil, a Argentina e a Bolívia. O Paraguai é um país completamente sem litoral. Isso significa que não possui acesso direto ao mar, tornando um dos poucos países do mundo com essa característica. É, e é complicado, mano. É muito complicado. Basicamente, os países que não têm acesso ao mar têm a vida muito mais dificultada, não é? Porque dependem de outros países para exportar e importar mercadorias, mano. Isso é muito complicado mesmo. É muito difícil, ainda por cima, se os países vizinhos não gostarem muito deles, não é? Aí é que é complicado mesmo. A capital, Assunção, é onde está concentrada a boa parte da população do país, com 35% dos habitantes vivendo nessa cidade. 35%. Mas mesmo assim, o país é pouco populoso, com pouco menos de 7 milhões de habitantes, e também é pouco povoado. Historicamente, a sociedade de Paraguai era predominantemente rural, uma população diversificada, composta por indígenas, mestiços e europeus. A economia era baseada principalmente na agricultura, contando com grandes faixas de terra, com florestas subtropicais e chaco, uma região selvagem que consiste em savanas e matagais. E o que poucos sabem sobre o território paraguaio é que o país já foi muito maior e mais rico no passado, se comparado aos seus vizinhos da época. Mas durante o século XIX, o Paraguai queria ser uma potência e invadiu o Brasil em 1864. O que o Paraguai não sabia é que fazer isso foi definitivamente o maior erro da história do país. E se não fosse essa decisão, o Paraguai seria, com certeza, muito maior, mais populoso e mais rico. E para entendermos isso, vamos entender o que levou o Paraguai a invadir o Brasil, e porque isso definitivamente foi um grande erro. No século XIX, o Brasil já era o maior país da América do Sul, junto com a Argentina. E no meio desses dois gigantes, o pequeno paraguaio... Aliás, eu acho que o Brasil sempre foi o maior país da América do Sul, não é? Sempre foi, porque Portugal só tinha uma grande colónia na América do Sul. A Espanha, as colónias espanholas dividiram-se com a independência, portanto o Brasil acho que sempre foi o maior país, não sei. Mas acho que sempre foi o maior país da América do Sul. A possível potência regional, um país que estava isolado de guerras desde sua independência e começando a crescer a sua indústria. Mas a partir de 1862, a influência regional do Brasil e da Argentina começou a incomodar. O Brasil era uma potência e tinha o maior poder regional na época. Mas isso não era problema para o pequeno Paraguai, que tinha reivindicações territoriais sobre a região do Mato Grosso, além de reivindicações também com a Argentina, na província de Corrientes, especialmente relacionadas à região do Rio do Prata. Essas disputas territoriais desempenharam um papel importante na escalada das tensões, já que se baseava em tratados antigos e na sua interpretação das fronteiras. O governo do Paraguai também alegou que o Brasil estava ocupando terras que eram consideradas suas. Na época, o Uruguai era palco de rivalidades políticas entre grupos apoiados pelos seus países vizinhos. E tornou-se um fator adicional na tensão, pois estava em guerra civil na época, fazendo com que o Paraguai viesse a intervir no conflito uruguaio, o que levou o Brasil e a Argentina a se unirem contra o Paraguai, levantando Venâncio Flores ao poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos na época. Fazendo isso, acabaram bloqueando a saída do Paraguai para o rio Uruguai e deixando sem chances de se conectar com o mundo exterior, travando assim parte de suas exportações. Aí está o problema de ser um país sem costa marítima, não é? Este é o principal problema. Se cortam os rios ou os acessos, acabou, mano. É complicadíssimo. Então, para o Paraguai utilizar a Bacia do Prata, precisava negociar com as duas maiores potências da região, Brasil e Argentina. Então, foi isso que ele fez. Porém, não teve retorno. E neste momento, o Paraguai comete o seu maior erro. Em 1864, o Paraguai invade o Mato Grosso, desencadeando uma série de eventos que eventualmente resultaram na Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul, no século XIX. Aliás, eu não sei, mas eu acho que este foi o maior conflito de sempre na América do Sul. Não sei. Se calhar existe outro e eu não me estou a lembrar, mas eu acho que foi mesmo esse. Comentem aí, se vocês souberem. Eu acho que foi esse mesmo. Não sei, mas acho que sim. E percorre 695 quilômetros até Corumbá, no Mato Grosso, invadindo pela primeira vez o território brasileiro, em dezembro de 1864. De lá, partiram com as forças paraguaias até a cidade de Dourados, também no Mato Grosso, dizimando grande parte da população no ataque. Suas tropas também atacaram uma guarnição brasileira em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e toda a população assim fugiu da cidade. Isso marcou o início dos conflitos armados entre o Brasil e o Paraguai, com as principais batalhas ocorrendo ao longo dos anos seguintes. E com isso, metade de um continente acabou entrando em guerra. Guerra essa que foi marcada por combates brutais e pelo uso de táticas de guerrilha. A intenção do Paraguai era ir até o Uruguai, e assim ele teria mais força para negociar e restabelecer sua saída para o mar. E em resposta às agressões paraguaias, O Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma aliança militar conhecida como a Trips Aliança, com o objetivo de derrotar o Paraguai e restaurar a estabilidade na região. Essa coalizão era muito mais poderosa em termos de recursos e poder de fogo, comparado ao pequeno Paraguai. Mano, é óbvio, tipo, tinham o Brasil, que já é o maior e o mais forte e o mais rico país do continente. Tinham a Argentina, que é o segundo maior e mais forte. E depois tinham ali o Uruguai no meio para dar uma força extra. Era super injusto mesmo. Eu sei que o Paraguai naquela época era muito forte, mas mesmo assim era muito desbalanceado, mano. Era complicado, era impossível o Paraguai ganhar, acho eu. E durante esse conflito, houveram diversas batalhas, como a de Tuiuti em 1866, que foi uma das maiores batalhas navais da história sul-americana, resultando em uma derrota para o Paraguai. Já na Batalha de Curupaiti, também em 1866, o Paraguai obteve uma vitória surpreendente, infligindo pesadas perdas ao exército brasileiro. E também na Batalha de Lomas Valentinas, em 1868, as forças aliadas conseguiram uma vitória decisiva que marcou um ponto de virada no conflito. Todas essas batalhas definiram esta guerra como uma das piores da história sul-americana. Mas apesar dela ser muito sangrenta, foi muito mais para o Paraguai do que para o lado brasileiro. É claro, né? Estima-se que até 300 mil pessoas tenham perdido a vida durante a guerra, a maioria delas paraguaios. 300 mil pessoas, mano. Ainda por cima, isto foi noutra época, não é? Naquele tempo, a população mundial era muito mais pequena. Portanto, de certeza que a população da América do Sul também era muito mais pequena. 300 mil pessoas. Foi uma guerra numa escala muito grande, mano. Muito grande mesmo. A população do Paraguai foi severamente reduzida, perdendo 60%. Mas isso aconteceu porque a guerra... 60% da população! Ok, agora já estou a ver porque é que isto foi o pior erro da história do Paraguai. Eu acho que o Paraguai nunca mais vai tentar invadir o Brasil outra vez. Eu acho que já ficou de exemplo, né? Entendeu muito mais do que deveria. Em 1868, já era consenso que o Paraguai perderia a guerra se continuasse sozinho. Era só uma questão de tempo para que o Brasil chegasse até a capital, Assunção. Mas Francisco Solano Lopes, quem comandava, de fato, o Paraguai, se recusava... Pois é, este aqui era o ditador, não é? O Solano Lopes. Pois é. ...a perder a guerra e continuava recuando. O que fez com que mais e mais homens perdessem suas vidas. Estima-se que 220 mil paraguaios sobreviveram à guerra. E apenas, míseros, 28 mil eram homens. É estimado que 80... Aí, mano, só 28 mil homens. 80% da população masculina paraguaia foi dizimada durante a guerra. 80% da população masculina. Aia, mano. Praticamente não havia homens no país depois da guerra. Isto é sinistro mesmo, é sério. É óbvio que isto foi uma mancha enorme na história do Paraguai. É óbvio, mano. Isto aqui... Eu não sei. Se calhar o Paraguai até hoje ainda não se recuperou. Porque foi uma coisa sinistra mesmo. Mas também quem começou foi o próprio Paraguai, não é? E isso poderia não ter acontecido, porque em 1870, antes de Francisco Solano Lopes ser morto, ele enviou meninos para a frente de guerra e dizimou seus homens para que segurassem o avanço das tropas brasileiras. Essas decisões causaram de fato a queda da população masculina e deixaram um legado duradouro de trauma e desequilíbrio de gênero no país. E isso acontece até hoje. De acordo com os dados do IBGE, em 2021, somente o estado do Rio de Janeiro possuía em torno de 8,7 a 8,8 milhões de homens, ultrapassando quase três vezes a população masculina do Paraguai, que se encontra com 3,2 milhões. E se fizermos estimativas do passado, a população do Paraguai antes da guerra beirava 420 mil pessoas, sendo em geral 50% a 60% homens. Se essa população permanecesse igual, é estimado que a atual população do Paraguai de 6,7 milhões de pessoas fosse para 14 a 21 milhões. A perda de tantos homens afetou, obviamente, a força de trabalho do Paraguai. Exato, ou seja, o Paraguai tem uma população muito mais pequena do que aquilo que teria se não fosse a guerra, não é? Claro, porque isto depois afetou todas as gerações seguintes. É óbvio, mano, isso aí é aquela coisa, isto causou uma mancha enorme. Foi mesmo, cortou ali o desenvolvimento do país e o país podia ser muito maior e mais forte se não fosse isso. Mano, complicado. Isso dificultou, de fato, a recuperação econômica do país após o conflito, pois a falta de mão de obra masculina prejudicou a produção agrícola e industrial. Além disso, territorialmente, o Paraguai perdeu permanentemente suas reivindicações territoriais. A região que o Paraguai cedeu ao Brasil incluía parte do atual estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além dessas terras, o Paraguai também perdeu vastos territórios para a Argentina, cedeando a província de Misiones, a província de Formosa e parte da província de Corrientes. Perdendo a província de Misiones, o Paraguai perdeu acesso ao rio Uruguai e suas fronteiras diretas, além da capital Assunção ficar praticamente colada na Argentina após a guerra. Com isso, cerca de 150 mil quilômetros quadrados de territórios foram perdidos. Para um país agrário, isso obviamente influenciou sua economia no pós-guerra. E para tentar se recuperar, terras foram vendidas a estrangeiros, principalmente para fazendeiros argentinos e transformadas em propriedades. Além do país ser obrigado, pela primeira vez, a obter empréstimos externos dos britânicos, no valor de mais de um milhão de libras esterlinas. Pato é que a guerra destruiu meio século de desenvolvimento econômico. Após a guerra, o Paraguai ficou isolado diplomaticamente e economicamente na América do Sul. E hoje o país tem dificuldades em se recuperar, apesar da sua economia estar em crescimento, ter uma certa estabilidade política e uma busca contínua por mais influência regional e internacional. Mas ainda assim, a sua economia está entre as menores da América do Sul, com um PIB de 25,5 bilhões de dólares. É mais pobre e menos desenvolvido que todos os seus vizinhos. As consequências históricas da guerra da Triplice Aliança, obviamente, continuam a influenciar a maneira como o Paraguai aborda os seus vizinhos. Com todos esses problemas, as feridas do Paraguai estão definitivamente longe de estar curadas da grande guerra da América do Sul. Bem, ficou uma lição, não é? Não invadam o Brasil. Eu acho que eles nunca mais voltam a tentar fazer isso. E acho que mais de nenhum país, não é? E esse é o exato motivo sobre por que invadir o Brasil foi definitivamente o maior erro da história do Paraguai. Eu já tinha uma noção, porque eu já tinha visto coisas sobre isto há uns anos, tinha uma noção que o Paraguai tinha ficado totalmente devastado, mas eu não tinha noção que era neste nível, ok? Eu não sabia que tinha sido desta forma. Completamente absurdo, a sério. Eles ficaram quase sem população nenhuma. É óbvio que hoje em dia ainda sofrem as consequências disso, apesar de ter sido no século XIX. Isto é daquelas coisas que vai demorar muitos séculos a recuperar, porque isto afetou todas as gerações seguintes. E eles podiam ter uma população muito maior e uma economia muito maior e não têm por causa disso. Muito triste mesmo. O link do vídeo original que eu reagi vai estar aí na descrição. Deixem um apoio lá. Deixem o like aqui no vídeo se ainda não deixaram. Pessoal, e inscrevam-se no canal clicando no botão vermelho. Além disso, no mesmo caminho, cliquem também no sininho e ativem as notificações para não perderem os novos lançamentos. E é isso amigos, muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão seja membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos que já são membros. E muito obrigado a todos.